Apesar do resultado, o Atlético vem agradando o torcedor? Até comentávamos ontem durante a transmissão da Inconfidência, André, que o Atlético me pareceu um time que perdeu performance com a parada. O Atlético ficou 10 dias praticamente sem jogar, agora vai ficar ainda mais tempo sem jogar, serão 15 dias no total. E me pareceu ontem um time muito desinteressado, sem ritmo, até em alguns momentos sem entrosamento. E ontem a formação que entrou foi a ideal, especialmente o ataque, né? Com o Savarino, com o Keno, enfim, era uma formação que todos aguardavam. Um Atlético que parecia ser muito superior tecnicamente à equipe do Coritiba. E em campo, pelo menos no primeiro tempo, isso não apareceu. Mas, com todas as dificuldades, o Atlético conseguiu os dois gols. Eu acho que respira um pouco, ainda mantém esse sonho vivo de título. E ontem me deixou a impressão de que o Atlético ainda vai ter dificuldades maiores na sequência da competição. Porque vai encarar adversários muito mais complicados do que o Coritiba. E ontem, apesar da vitória, foi um futebol pobre, de baixa intensidade. O Atlético não é mais aquele time que ataca o tempo todo, que busca o gol o tempo todo. Eu ontem fiquei um pouquinho incomodado com a postura do Atlético. É um problema agora. Eu acho que o São Paulo deve resolver ir nesses próximos 15 dias. Essa postura ontem não me agradou. Então, Henrique, o Fábio levantou essa questão que o Atlético não é mais aquele time que ataca tanto quanto atacava. Até o São Paulo chegou a dizer que quer voltar a ser um time que cria muito. Por que o Atlético se perdeu no meio do caminho, na sua visão, não conseguiu manter aquele estilo de jogo? André, hoje, eu logo cedo já entrei nas redes sociais para ver como estava o termômetro da torcida. E muitas opiniões diferentes sobre essa fase do Atlético. E o torcedor é muito passional, né, André? Isso a gente pode cobrar algo diferente. Futebol é paixão. Então, a gente tenta fazer uma análise o mais sensata possível para tentar explicar a nossa visão. André, não dá para a gente descartar o efeito que a pandemia do novo coronavírus gerou no Atlético. Principalmente a partir daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Atlético perdeu vários jogadores. A gente vê o próprio Alan Franco hoje tendo dificuldades para voltar. Ele que era titular absoluto com o São Paulo. Então, eu vejo que atrapalhou demais o Atlético esse surto do vírus que aconteceu na cidade do Galo. Mas não é só isso. O Atlético, de fato, perdeu o ritmo também, perdeu aquela consistência. Mas eu acho que a gente não pode falar que está faltando perna, porque o Atlético tem tempo para treinar. O Atlético não está naquela agenda intensa de jogo. Eu acho que é momento. Não dá para desconsiderar de forma alguma. Eu vejo muita gente ainda falando que o título vai ser entre Atlético e Flamengo. E esquecendo o que o São Paulo está fazendo, gente. O São Paulo não perde há mais de 17 jogos. Se não me engano, 17 ou 18 jogos. O São Paulo tem o futebol mais consistente hoje. O São Paulo não está oscilando. Então, o Vital até diz que o título está aberto, que o Atlético pode chegar, que ainda é o sonho. Eu acho muito difícil, mas futebol, as coisas estão aí para acontecer. Essa é a graça do futebol. Mas eu acho que seria mais um milagre ali, muito mais do que foi a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que falar em título hoje está muito distante. Assim como para o Flamengo também. Eu acho que o São Paulo está sobrado. Tem uma tabela complicada pela frente. Mas pela consistência que tem, pelo jogo que está tendo, eu acho muito difícil tirar esse título do São Paulo. André?